Eu quero saber se vocês estão ouvindo bem, então eu quero trocar energia com vocês Quero energia, energia, solta a bunda, passe o volume lá pra frente Eu quero ouvir essa galera batente assim Eu quero saber se vocês estão ouvindo bem, então eu quero trocar energia com vocês Não tem jeito, sou direito, não tem jeito, sou perfeito Eu quero saber se vocês estão ouvindo bem, então eu quero trocar energia com vocês Amém. Música 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 E te abraçava que eu lhe mandei Então eu vou ser um sonho da mãe do meu irmão